Olá, tapenses! Estamos aqui mais uma vez para tratar, no programa Te Liga da Lagoa TV, sobre as questões que envolvem o aumento do IPTU no município de Itapes. Todos sabem que as leis, elas colocam os limites que o executivo, o governante tem, de cobrar os impostos dos contribuintes. Na tela, nós apresentamos os limites, as limitações, as possibilidades que o Código Tributário Municipal permite para reajustar, corrigir, trazer para a realidade os impostos municipais anualmente. No Código Tributário Municipal, você pode perceber que o que vale para a correção anual, através de lei ordinária, que deve ser encaminhada anualmente à Câmara de Vereadores, vale os limites do Código Tributário Municipal, que é uma lei complementar, definida assim pelo artigo 15, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Neste Código, está possibilitada apenas e tão somente a correção do IGPM verificada, acumulada no ano anterior. Então, no ano de 2017, o Poder Executivo Municipal, o Governo Municipal, os cofres públicos, a Fazenda Municipal, só poderia cobrar dos contribuintes o IPTU, o valor do IPTU de 2016, acrescido da correção do IGPM, que em 2016 foi de 7,17%. Em 2017, o Executivo Municipal cobrou dos contribuintes 14,088%. Em 2018, além do limite legal imposto pela Lei Maior, que é o Código Tributário Municipal, advindo da Constituição do Município, que é a Lei Orgânica Municipal, então, além do percentual que deveria ser cobrado do contribuinte em 2018, que foi negativo, o IGPM de 2017 foi de menos 0,53%, 26%. E o Governo Municipal, os cofres públicos, a Fazenda Municipal, o Tesouro Municipal, cobrou dos tapenses o valor cobrado em 2017, acrescido de 6,455%. Quando, na realidade, o IGPM de 2017 foi negativo de menos 0,53, 26%. Só no fato de ter deletado, ter apagado, ter desconsiderado a correção negativa, a deflação de menos 0,53, 26%, o percentual de 6,455% cobrado a mais em relação ao IPTU de 2017, representou um aumento real de 7,03% no IPTU dos tapenses. Como nós vemos, e estamos vendo na planilha que está na tela, o Código Tributário Municipal é taxativo. Só se pode ser cobrado do contribuinte apenas a correção verificada pelo índice acumulado do IGPM no ano anterior. Compartilhe a informação e faça a cidadania. Até o próximo programa.